Música 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 O que você responde para o tempo do vídeo? Eu me deixo de ver, eu quero que eu estiver, só me dite um pouquinho Eu me deixo de ver, eu quero que eu estiver, eu quero que eu estiver Eu fico com o carinho, eu me pergunto só pra ela, meu amor Se eu falar que eu estou, eu me pergunto só pra ela, meu amor Se eu falar que eu estiver, eu quero que eu estiver, eu quero que eu estiver Eu me deixo de ver, eu quero que eu estiver, eu quero que eu estiver, só me dite um pouquinho Eu me deixo de ver, eu quero que eu estiver, eu quero que eu estiver, eu quero que eu estiver Eu sou da Maritera, eu sou da Maritera Eu sou da Maritera